Música É que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Todo mundo tem Um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração A garota que eu adoro A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder Nosso amor é tão bonito Mas seus pais Mas seus pais Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que eu adoro Pensam que a pobreza é lixo Nosso amor é tão bonito Nosso amor é tão bonito Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobreza é lixo